Minha opinião, sinceramente, foi um encontro super ótimo para trazer as propostas dos alunos junto ao prefeito e eu acho assim que dando voz ao aluno faz o município o melhor. Eu achei muito legal porque a gente pode esclarecer, pode tirar nossas dúvidas e até mais ajudar a escola mais ainda porque a gente ajuda.